O que é o meu rei? Quero um pouco ruim ou para a Mari? O que é o meu rei? Quero um pouco ruim ou para a Mari? O que é o meu rei? Quero um pouco ruim ou para a Mari? O que é o meu rei? Quero um pouco ruim ou para a Mari? O que é o meu rei? Quero um pouco ruim ou para a Mari? O que é o meu rei? Quero um pouco ruim ou para a Mari?